Todo mundo vai receber o Yuno de Biquíni, e eu tenho certeza que vai surgir aquelas dúvidas se ele é um personagem que vale a pena o investimento, se você tem que upar ele, se você não tem. Então hoje eu vou te apresentar um dos melhores personagens pra fazer o PVE que a gente tem no jogo, e hoje você vai entender o motivo disso. Mas como assim todo mundo vai ganhar o Yuno de Biquíni, Barana? Onde é que eu pego o meu? Como é que eu consigo ele? Onde é que ele tá? Seguinte, se você vier aqui nessa aba da Arena, vocês vão ver aqui o novo modo que chegou pra gente, que é a Arena de Evento. E o Yuno vai estar disponível aqui como recompensa dessa nova Arena. Ela ainda não tá aberta no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas a partir do dia 21, às 22 horas, ela vai estar liberada pra todo mundo, que coincidentemente é quando reseta também a Arena do PVP normal. Então fiquem de olho nisso daí, porque todo mundo, desde que você joga essa Arena de Evento, vai conseguir pegar esse Yuno. E eu vou deixar pra entrar em detalhes em como pegar esse personagem quando ele realmente chegar, mas se vocês virem aqui ó, a gente vai poder pegar tanto o Yuno no traje de banho, quanto a página de habilidade dele, como recompensas de troca na Arena de Evento. É só vocês conferirem lá no Megafone e vocês vão ter alguns detalhes. Mas como eu falei, quando eu lançar o evento, fiquem tranquilos que eu vou trazer aqui pra vocês. Mas caso você seja um sortudo ou azarado, assim como eu, você pode pegar ali antes da hora, sumonando no banner, porque ele já tá lá na pool, tá? Mas enfim, por que que eu falei que esse personagem, ele é basicamente um dos melhores que a gente tem pra fazer o PVE? Porque ele é uma espécie de Lotus, só que da cor verde. Então se você já tem o Lotus, talvez você não veja tanta vantagem nesse personagem aqui. Mas ainda assim, ele é muito bom. O ataque básico desse Yuno é bem semelhante ao do Lotus, porém, enquanto o Lotus bate em área e tem chance de reduzir mobilidade, esse Yuno, ele sempre vai reduzir a mobilidade e bater somente em um alvo. Então não dá pra dizer que é uma skill ao mesmo tempo que é nerfada, é meio que buffada também da skill do Lotus, porque você tem 100% de chance de reduzir a mobilidade, enquanto o Lotus ali você tem uma pequena porcentagem e o Lotus bate em área e aí o porém dele é que ele bate single target. E a habilidade 2 desse Yuno, você vai aplicar a redução de ataque de 44% em todos os inimigos, porque é uma skill que bate em área. E tem um ponto muito legal desse Yuno que algumas pessoas talvez não tenham percebido, é que ele não tem condição pra aplicar os debuffs dele. Por exemplo, o Lotus ele tem tantos porcento de chance de reduzir a mobilidade, aí sei lá, a maioria dos bonecos eles tem tantos porcento de chance de aplicar tal debuff. O Yuno não tem isso, todas as habilidades dele você sempre aplica o debuff, então isso é muito da hora, é como se ele tivesse 100% de chance de aplicar o debuff. Só que, se o inimigo tiver com a proteção de debuff, obviamente isso não vai acontecer, se ele tiver aí um Mars com a passiva dele, meio que quebra o Yuno no meio. Por isso que esse é um boneco mais pro PVE e não tanto pro PVP, porque a gente tem muita coisa pra proteger os personagens do PVP. Mas esse é um ponto muito bacana desse boneco. E essa ultimate do Yuno, na minha opinião, é uma das melhores que a gente tem em relação a debuff, conteúdo PVE do jogo, porque você aplica incapacitar nível 3, que vai aumentar o dano que os alvos recebem em 50%, então isso por si só já é muito bom, e como ela pega em área você aplica o debuff pra todo mundo, então isso é muito bom. E a gente também tem o outro debuff que você consegue aplicar nessa ultimate, que é o debuff de ataque concentrado. Sofre dano como se fosse um ataque crítico, então qual é o efeito disso aqui na prática? Sempre que o alvo tiver com esse debuff na cabeça, todo hit que ele tomar vai contar como se fosse um hit crítico. Então isso aqui é muito bom pra quem tem pouca taxa crítica, só tem um porém, como eu já falei, esse debuff só aplica em quem você clicar em cima, então fica de olho. E também, como eu já tinha citado anteriormente, você só vai se proteger disso daqui caso você tenha resistência à penalidade. Então geralmente os mobs do PvE não tem resistência à penalidade, somente em alguns casos específicos, então quase sempre você vai poder utilizar esse Uno aqui pra fazer o PvE de uma maneira excelente. Então esse boneco aqui é muito bom, mano. E outra habilidade desse Uno que também é muito forte, você precisa ver uma maneira interessante pra poder utilizar ela, é o ataque concentrado com redução de defesa nível 4, isso aqui é muito forte, e além disso você remove imortalidade. Então, foi goleão, não fica mortal, o lixo não vai ficar imortal, o black aça, se tiver correndo as bruxas, não vai ficar imortal, então isso aqui é muito bom e é muito forte, dependendo contra quem você estiver utilizando no PvP. No PvE, tipo, meio que, né, tanto faz, você vai aproveitar mais esse debuff de redução aqui de defesa, que é muito, muito forte. E aí você pode deixar com ele a redução de defesa, e aí colocar o debuff de incapacidade em outro boneco, daí vai mais ou menos da maneira com que você quiser utilizar o seu time. E a passiva de estrela desse Uno é muito interessante, porque meio que comba diretamente com aquela parada da ultimate dele do ataque concentrado. Porque, ao acertar um crítico, você vai ter 50% de chance de infligir no inimigo a penalidade de 10% de dano sofrido aumentado. E quando você coloca na quinta estrela, aqueles 50% se tornam 100%. Então isso aqui é muito bom, caso você venha aí a ser azarado ou sortudo, não sei, dependendo do ponto de vista, de pegar muitas estrelas desse Uno, ele vai ser muito útil pra você, então esse boneco é interessante demais com estrela. Já a passiva de LR dele, você vai infligir uma penalidade de ataque reduzido de 10%. Então isso aqui vai combar com aquela outra penalidade que ele já tem, reduzindo bastante o ataque do inimigo, então ele pode ser uma opção viável, dependendo do time que você estiver enfrentando contra no PvP, e no PvE ele vai ser ok, porque acredito que a maioria dos bonecos no PvE utilizem ataque mágico e não ataque físico. E a página de habilidade desse Uno é bem fraquinha, o efeito que vai aplicar pra segunda habilidade dele vai ser que pra cada penalidade que tiver no alvo, você vai ganhar um debuff de 5% de dano crítico aumentado. Então se tiver 2 debuff, 10%, 3 debuff, 15% e por aí vai. Já a passiva é muito específica, porque você vai ter 40% de chance de infringir imunidade à recuperação de IPV imediata, que se não me falha a memória, se eu não me engano, essa recuperação de IPV imediata é só a cura da Charme, não corta a cura da Mimosa, tá? Enquanto o Yame ele corta a cura da Mimosa, esse Uno ele corta a cura da Charme, se eu não me engano é isso, da Charme de Praia, tá? Só deixando claro. Se eu não me engano é isso, tá? Ao realizar um ataque crítico, então tipo assim, são duas condições, você tem 40% de chance e tem que critar ainda. Então tipo assim, mano, é uma passiva bem, bem, bem fraquinha, eu não gostei muito da página de habilidade desse Uno não. E sinceramente, na minha opinião, a gente não tem muita carta boa de debuffer também, a maioria é específica para cada um dos personagens, e por conta disso, e por ela ser bem fraquinha, a que eu vou recomendar para vocês, pode ser um pouco duvidosa na visão de alguns, mas ainda assim não deixa de ser muito boa, que é a do Alec Dora. Porque o objetivo desse Uno não é dar dano em si, é se manter em campo o máximo de tempo possível para poder aplicar os debuffs e ficar renovando eles. Então você ter aqui defesa e pertinência no seu Uno vai te ajudar bastante a conseguir cumprir essa meta. Mas caso você acredite que tem alguma carta de habilidade melhor para ele, você pode deixar aí nos comentários. Em relação a equipamentos para esse Uno, você vai estar utilizando isso daqui. 4 peças de velocidade superior, com 2 peças de defesa superior. Porque o intuito desse Uno aqui, é poder jogar várias vezes para pegar o reset das skills dele, pegar pontos de ultimate, ficar aplicando debuff, tirando mobilidade. Então ele é um personagem que tem que ser rápido, exatamente igual o Lotus faz mais ou menos, só que de uma maneira um pouco diferente, beleza? Então por conta disso, você quer esse personagem rápido, e de uma maneira que ele consiga tancar bem. O meu não está nem próximo da quantia de status que você precisa ter assim, para ele ficar bacana, mas assim, é o jeito que eu deixei ele aí, porque é o que eu tinha de equipamento, e eu não estou me importando muito, porque eu nem estou utilizando ele, certo? Mas enfim, aí você vai equipar aí com 4 peças de velocidade superior, e 2 de defesa superior. Em relação aos talentos para você utilizar nesse Uno, eu particularmente não recomendo que você upe essa parte vermelha, porque vai um gasto muito alto para um personagem que não vai se aproveitar da parte vermelha. Então foca só na azul e na verde. Na azul eu recomendo que você coloque defesa aumentada junto com pertinência, e aqui no meio que você coloca uma pedrinha de defesa. Na parte verde eu recomendo que você coloque o talento de ganhar ponto de ultimate, para você conseguir os pontos da ultimate dele mais rápido, seja para ultrar com ele, ou para você poder usar aí o ataque combinado dele, que está muito forte, juntamente aqui com a resistência a dano aumentada, porque ele é um personagem que, como eu já expliquei, tem que ficar bastante tempo em campo, para poder aplicar os debuffs. E minhas considerações sonais sobre esse Uno aqui, é que ele sim é um personagem que vale muito a pena, eu já estou upando o meu, o kit de habilidades desse personagem é muito bom, muito útil, vai ajudar bastante a gente no PvE em específico, ele era muito bom, por exemplo, para aquele golem que a gente teve, sabe, o anterior, sem sei se está rolando agora, aquele azul, então, ele era muito bom para aquele golem, no caso o golem era azul e não da cor azul, tipo, golem em si, o bonecão do golem era azul, vocês entenderam, né, vocês não são bobos, mas enfim, ele era muito bom para aquele golem, a gente não tinha ele na época, então não dava para utilizar, porque ele veio depois, mas enfim, ele é muito bom em vários conteúdos do PvE e vale a pena você ter ele upado na conta, ainda mais que ele é um boneco de graça e, todavia, a gente pode upar ele aí para poder pegar as geminhas da amizade dele, beleza? Então, cara, sim, valeu a pena o investimento desse boneco aqui, acho que ele é um boneco da hora e é isso, beleza? E o que você acha? Deixem aí nos comentários, quero saber a sua opinião, se você acha que esse personagem é forte, que ele é fraco, que valeu a pena o investimento, que não vale e tal, quero saber a opinião de vocês, lembrando sempre de se respeitarem aí nos comentários, não se xinguem, sejam educados, porque todo mundo aqui é um ser humano e todo mundo tem sentimentos, então lembra que tem uma pessoa do outro lado da telinha do seu PC e talvez você possa acabar machucando os sentimentos dessa pessoa, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, rapaziada, não esqueçam de divulgar esse vídeo aí no grupo do seu WhatsApp, no grupo do WhatsApp da sua guilda, no grupo do Discord, no grupo do Facebook, para todo mundo aí já saber como buildar esse boneco, como utilizar ele, para que ele serve, quando ele chegar para a gente totalmente de graça, beleza? Ele é totalmente de graça, né? O personagem de graça é muito forte, né? Mas, enfim, é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês, rapaziada, fiquem bem e fui!